O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, falou com exclusividade à TV Brasil sobre medidas que têm sido adotadas para evitar o desabastecimento da população. O Ministério da Infraestrutura vem ajustando toda a logística para que hospitais, farmácias e supermercados continuem abastecidos durante a pandemia. Hoje, 60% das cargas no país são transportadas por rodovias e para evitar o desabastecimento para a população, o governo federal vai atuar junto com os municípios. O objetivo é garantir a livre circulação de cargas nas estradas e a manutenção de serviços essenciais para os profissionais do transporte, como oficinas, borracharias e restaurantes de beira de estrada. O Ministério da Infraestrutura trabalha no texto de um decreto para orientar todos os prefeitos sobre essas medidas. O grande desafio foi ajustar os vários decretos estaduais e municipais de quarentena para que aquele profissional do transporte tenha suporte, possa exercer a sua atividade, tenha onde comer, tenha como fazer a manutenção do seu equipamento, do seu veículo e continuar, então, garantindo o nosso abastecimento. O setor aéreo também tem recebido atenção especial do governo federal para a manutenção das companhias aéreas, que tiveram uma redução significativa no número de passageiros desde a chegada do novo coronavírus ao Brasil. É um dos setores que sofre mais com essa crise e mais rapidamente, porque tem os custos em dólar, o dólar subiu, a demanda despencou, desabou, nós temos mais de 80% dos cancelamentos, uma dificuldade enorme de manter uma malha mínima operando hoje. Foi o primeiro setor, vamos dizer assim, que nós entramos com medidas mais rápidas, principalmente para preservar o fluxo de caixa. Então, vamos lá, vamos lá.